Eu tirei você daquele emprego, mulher é tudo ingrata mesmo. Você acha legal? Letícia, eu acho impressionante. Você acha legal, né? Ficar naquele shopping, naquela vida, ele mostrando a bunda com aquele monte de mágico. Tem um monte de menina mais nova que você que tá lá. Tá lá também? Usando desculpa de vendedora, mas tá lá pra vender outra coisa. Vocês é tudo ingrata mesmo, não sabe dar valor pra nada, Letícia. Ai, mãe, Tomás, nem o nosso filho que eu queria adotar você deixou. Mano, para com essa história, eu tô de saco cheio dessa história, Letícia. Não tem nada a ver. Você quer ser barrada no elevador? Você quer ficar sendo seguida no mercado? Eu não tô afim, não. Você tá entendendo? Não tem nada a ver, Letícia. Aquela criança que você já... Ontem você já se viu a gente mais clarinho, pegar um moleque mais escuro. Não tem nada a ver, Letícia. E você para, você para de me confrontar. A gente tá cinco minutos aqui conversando e você tá me confrontando. Você que se diz aí cheia de fé, você devia saber que a mulher tem que ser submissa ao homem. Tá na palavra.